Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com mais Lego Ninjago, o filme, o jogo, esse é o terceiro episódio da nossa série, se você não viu os vídeos anteriores, link na descrição e nos comentários, o primeiro comentário aí pra te ajudar. Vamos continuar, exatamente de onde a gente parou, caras, vamos lá. Uou, temos um novo objetivo, defender o porto, estamos aqui com Zane e Nia no meio da passagem em busca de chegarmos à nossa base ninja, caras, porque ela está meio tensa da gente chegar com tanto escombro do ataque do Carminho. Se você não sabe por que a gente está chamando de Carminho, veja o vídeo anterior, por favor. E vamos lá porque temos a seguir aqui e vamos... Ah, provavelmente enfrentar mais e mais inimigos, olha lá, capangas chegando, pau neles, não, a gente vai ter que bater, tem só... Ah, aqui, agora tem que bater, já prepara o ataque, isso, Nia. Vamos trocar pro Zane e vamos dar uma flechada em todo mundo, olha lá, ele é o ninja do ataque à distância, temos um arco de flecha maroto e, caras, manda bem, manda bem, tabela, olha, eles dizem ataques, vamos pegar esse cara aqui com um ataque... Ah, 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 já recuperou. Agora sim, a gente tem que apertar quando aparecer o botão de aperto. Agora foi, olha, olha só, ele usa o arco e flecha como arma pra dar porrada nos outros, cara. Que loucura sensacional. Pega esse cara aqui, olha, um ataque mortal por trás e acabou com mais um membro da gangue dos tubarões. Temos inimigos ali, olha, será que ele acerta? Olha lá, o legal é que ele marca e acerta as flechas no mesmo tempo, ele solta tipo duas flechas juntas. Vamos subir aqui, gente, pro outro lado agora. E o grande ataque ninja, opa, acho que a gente vai precisar da Nia, né? Chega aí, Nia, bota esse pedaço de pau aí e gire a parada. Ah, ah, não, é tocar aqui, pra ela poder fazer o gerador funcionar, olha. Ah, pronto, está tudo funcionando mais uma vez. Deu um pequeno surto de energia ali que foi o suficiente para jogar e iluminar a energia do lado de cá. Ou acabar com a energia do lado de cá pra gente poder passar. Pessoas estão nas suas sacadas com medo, olha aquele cara ali, ó. Ele está com muito medo, aquele outro ali está bem baixo e está morrendo de medo. Mas calma, gente, somos ninjas e vamos resolver essa treta. Essa cidade, ela está passando por um perrengue tenso, né? Todos os dias as pessoas têm problemas aí com ataques de monstros e caras que querem dominar a cidade. A prefeita deve estar dando de cabeça atrás de outra. Deve ser uma vida um tanto quanto complexa aí. Ó, vamos descer aqui. Oh, oh, desce como ninja, ó. Oh, 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 show de bola. Eita, caras com aquário na cabeça são incrivelmente tenebrosos, velhos. Paredes. Pronto, já tinha, acho que era só dois mesmo pra gente destruir, né? Pelo menos nesse momento. Olha, ó, tem mais um. Caramba, com revolver, bota o aquário da casa dele na cabeça e acha que está com identidade secreta aí, ó. É só você parar pra pensar que é Jorginho, um cara da contabilidade. Sacanagem, olha só. O ataque de Nia. 32 hits incríveis para destruir os nossos inimigos. Cadê, cadê? Ó, tem mais gente ali. Tá bom. Vamos passar aqui, Zenny. Agora é você, cara. Vamos escolher o Zenny nesse momento. E temos um negócio de água e temos um fogo. Você não está vendo, povo? Por que será que ninguém faz alguma coisa em relação ao fogo? Porque os bombeiros estão ocupados com a cidade inteira, jovem. Vamos lá, trabalha em equipe aqui, Nia. Vem comigo. Puxa daquele lado ali e vamos ver o que a gente consegue fazer nessa van. Ó. Tem o cara cantando aqui no meio da treta. Agora a gente pode usar o poder dos mestres construtores ninja. O que aqui a gente tem, mais uma vez, aquela dinâmica diferenciada. A gente tem dois pontos para escolher onde montar. Então, primeiramente, a gente monta, acho que aqui, ó. E aí a água vai passar pra lá. Quer ver? Pelo menos é o que eu imagino. Vamos ver. Ó, tá puxando a água do aquário. O peixe vai morrer, gente. Não! Ah! Coitado do peixe, vocês viram? Mas ele tava de boa. E agora enchemos o reservatório do lado de cá. Show de bola. E aí agora é só quebrar o peixe ali. Cadê o peixe? E sugar o peixe também, gente. A gente vai jogar o peixe no fogo ali e ele vai resolver a treta pra gente. Agora a gente monta de novo a mesma pecinha. De novo dizendo. Isso aqui veio pela primeira vez, se não me engano, um Lego Star Wars The Force Awakening que a gente tem aqui no canal. E depois, agora tá vindo nos lançamentos seguintes aí dos jogos Lego. Muito provavelmente teremos isso aqui também em Lego Marvel Super Heroes 2. Cheguei no fim pro cara. Pronto! Vai lá, caminhão. Acaba com o fogo aí. Ó lá, o peixe foi também, vocês viram? Eu falei que ia puxar o peixe, velho. Tava preocupado. Só que agora... Sobre o que? Vou fazer escândalo agora. Ó, essa crítica é boa, cara. Sempre tem pessoas querendo fazer escândalo sobre qualquer coisa, né? Então o cara viu o fogo e ele não tava bolado com o fogo. Ele tava querendo arrumar treta. Fazer confusão. Eita! Eita! Custa! É isso que eu ia falar. Custa parar um pouquinho, gente. Porque toda vez que a gente mensura que tá ali, ó. Logo ali vem alguém e explode o nosso caminho. A gente tem que dar uma volta cabulosa. Então é melhor a gente falar assim. Nossa, velho. Tá mó longe, hein? Eita! E aí os caras não vão ver. Não vão ter a manha de fazer isso com... O que eles fazem com a gente. Vamos lá. Usando os nossos poderes ninja pra puxar aqui. E a gente ia ter as... Ah, pobre que temos aqui, cara. Um bloco... Dourado! Foi desbloqueado. E temos aqui mais peças para construção. Eu não sei qual ninja que interage com essas partes douradas e prateadas ainda. Pelo menos as nossas armas estão meio lamentáveis. Precisa de um ninja que seja capaz de jogar dinamite. Que, pelo visto, não é nenhum de nós, eu acho. Nia, você joga dinamite? Não, ela não joga dinamite também. Pelo que estamos vendo aqui. É uma interação pra gente voltar depois no modo livre. Pra podermos abrir, caras. Então vamos lá. Porque ela não joga dinamites, mas ela tem um pedacinho de pau aqui para colocar e ativar as paradas. Então vamos tocando. E vai abrir o outro ponto. 3, 2, 1 e... Show de bola, caras. Estamos agora, eu acho que, prontos pra montar. Não, ainda não. Ainda temos que ver o que a gente vai quebrar aqui. Ali, ó. Aquela parte ali em cima do barco. Pra gente poder juntar tudo que precisamos. Zalazane. 3, 2, 1 e... Boa flechada, cara. E a gente tá tomando tiro do negócio ali, velho. Vamos ver se a gente ataca. Não dá pra atacar de longe. Então vamos rapidamente montar o que a gente... Nossa, só tanto de peça, velho. Desse jeito que a gente vai montar, será um Megazord aqui. É tanta peça, tá louco, velho. Olha lá. Que isso. Meia hora de montagem, gente. Vamos dormir aqui. Aí, beleza, beleza, beleza. Vamos equilibrar o combate. Vizemos duas turretas. Então é hora de irmos para as turretas. Toma. Beleza, morreu primeiro. Agora temos 9 pra destruir. Se tivéssemos em dupla com mais personagens, a outra pessoa estaria ajudando a gente a destruir agora. Mas como somos um grupo de ninjas controlado por um cara solitário que não tem amigos, a gente vai destruir todos eles sem dó nem piedade. Solitariamente também sem amigos. Aliás, quem precisa de amigos? Quando se tem a gente mesmo para se abraçar. Sacanagem, cara. Faltam 3 para a gente poder destruir. Então agora faltam 2. Então agora faltam 1. Cadê? Cadê o último dos moicanos? Esse ali. Pronto. Foi derrotado. Lindamente derrotado. Agora podemos prosseguir. A gente tem vindo. O que é o mais de cuidado com as coisas? Olha só. Novo objetivo. Vai até os robôs. Conseguimos mais uma ficha de ninjanuidade. Então tá bom. Já que a gente já completou tudo aqui, eu vou fazer aleatoriamente com o nosso... Já vale a diferença. Não. Vamos buscar a borboleta. Não. Eu estou para o lado, cara. Abelha raivosa. Vai. É isso aí. Show de bola. Ok. O novo objetivo é ir até os robôs. Aparentemente é aqueles robôs ali. Tem pessoas esperando a gente ou então são capangas do Garminho que estão chegando. Sacanagem, né? Olha lá, cara. E agora é de todos os tipos. Tem um capanga normal, tem um capanga com um troço rosa na cabeça e parece uma boyband. Mas a gente vai destruir todos eles. Então prepare-se, gente. Porque somos ninjas. Ah, a gente também dá umas teleportadas muito loucas como o Zane também. Todos os ninjas fazem isso. Não é só a Nia. Isso tira um pouco da epicidade dela ou aumenta um pouco a epicidade de todos os outros ninjas, cara. Toma isso. Isso. Javali enfurecido. Olha lá. Flechinha naquele cara. Flechinha na Nia para ver se ela está acordada. E bom notícia. Isso está sim, cara. Vamos passar para essa parte aqui que não estava aberta da primeira vez que a gente passou. Olha. Uma feirinha da praia de Ninjago. Vamos pegar essas pecinhas aqui, né? A gente viu uma pecinha azulzinha ali. Não custa nada a gente chegar aqui para pegar um pouquinho mais dessas pecinhas. Ganhar um pouco mais. Porque a gente depois vai ter que comprar as paradas. Então é sempre bom na primeira campanha. A gente está nadando. Achei que a gente ia morrer. Legal. É sempre bom na primeira campanha, na primeira vez que você vai fazendo as fases, você ir juntando o maior número de pecinhas para depois você pegar o bloquinho vermelho X2 e aí começar a brincar no jogo, né? Comprar as paradas, etc. Sempre faço essa estratégia. Sempre dá certo. Nossa senhora. Fui falar, rolhei para vocês e acabei caindo. Está meio tenso a gente subir aqui, gente. Vamos ficar nadando ou vamos subir a escada? Vai lá, Zen. A Nino não quer subir, não. Pronto. Passamos pelo primeiro barco, caras. Eu acho que... Ué. Está pedindo para a gente ir nadando até ali, é isso? Então, eu achei que era para entrar no barco, uma de boa, tem uma pessoa desesperada ali também em cima. Vamos nesse outro barco só para ver o que acontece. Mais um desesperado. Ah, ali, ó. A gente vai passar pelo lugar. Então, quebra esse barco aqui para pegar mais pecinhas, caras, porque a gente vai passar naquele negocinho vermelho ninja ali, ó. Prepara. E lá se vai. Mais um. Prepara. E... Show de bola, isso foi pedaço de bolo, como eu diria. Piece of cake. Foi moleza, caras, para a gente. Agora, vamos lá. Salve isso aqui. Era uma estrelinha em perigo. Agora ela está livre, pode voltar para o mar. Vamos que vamos, caras. Vamos que vamos, porque estamos bem perto agora do nosso objetivo. Essa ponte aqui é a que foi quebrada. E a gente tinha que chegar ali, ó. Para variar silêncio, gente. Para os caras pararem de... Eles devem ter fechado o portão para impedir a passagem do zóio. No final, isso foi um sucesso. Temos que construir algo para poder abrir. Um grande sucesso. Ótimo, Zen. Obrigado pela dica. Vamos lá. Vamos virar a Nia nesse momento. E vamos usar a nossa habilidade de mestre consultor barra ninja. E aqui a gente também tem dois lados. Primeiramente, acho que aqui tanto faz, porque cada lado a gente vai girar a engrenagem e vai abrir um pedaço do portão. Pelo menos é o que eu imagino desse ponte. Vamos lá. Está abrindo. Ó. Primeiro negócio, eu chego ali. Aparentemente, está ok. Então vamos bater na parada aqui e desmontar. Foi malzinho. Só queria ver se você estava acordado, ó. O que vai voltar, rapaz. É isso aí. Você acha que vai fazer zoeira comigo? Me batendo lá antes e eu vou ficar... Deixa barato? Não vou, não. Eu só espero o momento certo. Eu sou sagaz. Ah lá, caras. Abrimos enquanto falamos as neiras. Esta porta aqui. E eu acho que agora a gente continua para a praia em si. Caramba, quanto capanga na praia. Inclusive, tem um jogando vôlei de praia. O cara fazendo castelinho de areia ali. Que lamentável. Vamos entrar no combate. São 20 capangas. Vamos defender a praia, Nia. Olha os caras jogando bola e a gente batendo neles, velho. Vamos lá. Primeiramente, vamos matar esse outro cara aqui que está com o peixe na mão. Segura. Isso, 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 isso. Ai, ah. Grande golpe mortal. E aí, galera? Tudo bem? Vou atrapalhar o vôlei de vocês, tá? Eu não tenho nada contra vocês, mas vocês estão tentando invadir minha cidade. Vocês trabalham para um cara psicopata que mora ali do lado. Olha lá, a casa dele ali. Caramba. Mais limazões. Pode ser. Olha esses caras vestidos de tubarão. Tem os aquários na cabeça. Todo cheio dos inimigos. Vamos destruir esse cara aqui primeiro. Ah, defendeu? Tá defendendo? Então toma esse ataque aéreo aí pra ver se você defende. Pronto, ela tá dormindo. Ai, a gente pega ele aqui dormindo. Lá do Y. Ah, troquei de personagem sem querer. Vou apertar o Y, apertei o X. Vamos lá, Zane. Isso, garoto. Grande ataque. Nossa, velho. Ele atirou o cara com flecha. Vocês viram? Sensacional. Cara de me atacar, gente. Eles estão vindo com tudo. Como que é, né? Uma invasão, eles têm que vindo com tudo mesmo. Ah lá, chegou o cara do bigodinho. Tem um polvo na cabeça. Tem um cara enterrado ali no meio da areia, gente. Cuidado. Ó, atire em todos os cantos aí. Boa. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Foge. Pau nele. Rodou tanto que ficou maluco, cara. Mais, hein. É melhor aqui, cara. Isso, isso, isso. Grande, Zane. Agora toca pra ali. Valeu, Zane. Obrigado. A gente quase não percebeu isso, cara. Olha lá. Foi só bater. Isso. Um ataque ninja em conjunto. Ele não deu medo de nada. Aham. O que que tá acontecendo? Tô chegando mais e mais capangas, cara. São cinco capangas. Vamos lá, Nia. Vamos lá. É verdade, né, velho? O sol pôr cana aqui. Os caras vestidos de tubarão devem estar quente pra raia. Ó. Mais um que vai ser derrotado aqui lindamente. Nível verdadeiro ninja com o sapo saltador. Ih. Não tinha visto. Nossa primeira derrota aqui no jogo. Pronto. Cuidado, Zane. Eu já tinha planejado isso. Agora é só passarmos e continuarmos defendendo a praia para que Garmadon não consiga invadir mais um dia. É mais um dia na vida dos deles. Temos um piquenique aqui que vamos quebrar. Vai virar pecinha pra gente. Aqui o Cole, provavelmente, no mundo aberto, deve quebrar. Pode a gente voltar no modo livre. E... Olha o motor ali, que bonito. Tubarão. Ajude o exército dos tubarões. Minha mulher tá desesperada. Eita. Caraca. Bobô caranguejo. Será um miniboss. Vamos ver. Caramba, olha só. É um miniboss mesmo. E a gente tem mais um HP dele ali na tela. Ai. Foge lindamente. Nossa, é bomba sinistra. Então, prepara. Vamos lá, Nia. Pau nele. Onde a gente... Ah! Bateu. Bateu. Oh, caramba. Já foi. Prepara. Isto, garota. Olha lá. Ih, bateu. Bateu, bateu, bateu. Aproveita, aproveita. Chega perto dele e bate. Olha lá. Tá meio... Isso. Aí. Aqui que a gente bate. Então, acabou de um lado. O outro. Ai, tá de volta. Tá de volta. Tá de volta. Sai. Uhul. Gostei desse movimento de esquiva, cara. Eu deixei muito louco. Olha lá. Olha que legal. E aí a gente pode esquivar dos ataques dos adversários. Vai rodando mais. Vai. Pode vir. Pode vir. Olha, ele já ataca metade do life, velho. Oh, oh. Ha! O ninja que é o Zenon. Tá atacando de frente ali. Ele não tem medo de nada mesmo. Vamos lá de cá. Eita. Olha lá. Lá vem. Lá vem. Ih, bateu nesse... Olha lá. Ainda bateu no capanga dele, velho. Sensacional. Toma isso. E mais isso. Agora a gente vai bater os dois juntos, ó. Toma. Isso. Aquele outro ataque aqui agora, Nia. Não fica deitado. Não. Ataca aqui, ó. Isso. Perfeito, Nia. Agora... Ai, ai, ai. Tô com dois de life. Sai, sai daqui. Ai, tamo embaixo do boss. Matamos ele. Grande habilidade ninja. Agora sim, hein. Vamos usar nossas habilidades ninjas para saltar até ali e, de repente, entrar naqueles negócios ali. Primeiro vamos matar esse cara aqui. E conseguimos mais uma ficha de ninja nuidade. Ótimo, cara. Dessa vez eu vou selecionar aleatoriamente duas peças do inimigo aqui no nosso querido dragão ascendente. A gente ganha peças em dobro. E vamos lá, cara. Ainda tem um capanga rescapando aqui. Tentou atrapalhar nossa vida durante o boss e agora sim foi derrotado. Finalmente. Um bom ponto para enfrentar um chefe. E lá se vai ele. E é legal que a gente vê. A fase continua. Então era tipo um mini boss aí na parada. Vamos lá. Vai, Nia. O que você fez, minha filha? Nossa, foi ninja demais nessa hora, hein. Muita calma agora. Isso. Para cá. Aqui. Aqui. Agora a gente mira ali. Aí. Agora ela não saltou, tá vendo? Agora ela foi incrível. Sensacional, Nia. Pisaram no Zen. Isso. Isso. Também isso. Isso. A gente estava atrás da localização de um cara num robô gigante. Sério mesmo. Conseguimos fechar o capítulo 5. Estamos começando o capítulo 5. A arma super poderosa. Fechamos o capítulo 4. Amigas. Quer dizer, pessoas. Eu estou vendo muita discussão. Olha. O karma não causou mais caos do que o normal. É por isso que ele tem que ser detido. Fica comigo, James. Vou por um ponto final. Uma vez por todos. A câmera lenta deliciosa. Olha a caminhão. Eles estão trazendo mais tropas. Show de bola. Estava destruindo todas as tropas possíveis. Laloide. E seu dragão voador. Aqui está. Estou falando. Ai, é assim que a minha voz ficou. Aquele momento que você descobre a sua voz no microfone. É como eu disse lá no Twitter, né, cara? Você primeiro fala assim. Nossa, eu acho que eu canto bem, hein? Deixa eu gravar eu cantando essa música. Aí você grava todo feliz. Acho que fez a performance da sua vida. Você é o novo Aerosmith. E aí vai. E quando você ouve, parece que você está invocando monstros. E a sua voz destrói o tímparo das pessoas. Vamos destruir o resto desses caras aqui, ó. Prepara a mira aqui, beleza? Faltou sete. Ó, eu passo aqui embaixo. Estamos com o Jay agora. E é legal que a nave dele solta uns raios laterais. É isso. Demais isso. Está vendo o ninja verde, mas eu sou o ninja azul. Ha! Você não está me vendo. Você só está vendo. Laloide! Sacanagem. Laloide! Fica aí, porque ele está olhando para você, cara. Para mim, é um pute bom. Toma isso. E mais isso. E toma um ataque com o Ai agora, ó. Ó, apetei na verdade para trocar para o Lloyd sem querer. Toma esse outro ataque. E pronto. E agora? Cara, bom, o poder é mó legal, cara. Confessamos. Olha lá, tem um assubidinho meu tubarão assim na cabeça. Braços de tubarão. Está metendo medo. Um monte de capanga do lado. Confesso que os nerds capricharam. Então, teremos que nos esforçar mais. Vamos lá, Lloyd. Ataca esse negócio aqui, ó. Aí. Agora a gente tem que destruir mais alguns. Aí, ó. Caiu para 93 o escudo do Garmadon. Repare-se. 90, 87. Segura aqui para um ataque. Um ataque potente, vocês viram? Bom, eu sei que custa caro para Dedéu. Mas também sabe que você não deveria ficar invadindo a cidade todos os dias, cara. 50% galera. 37% galera. Agora vai. Muita calma nessa hora. Ataque gigante. Vamos segurar o ataque grandão. Para quando a gente quebrar o escudo dele. Está diminuindo o seu escudo, Garmadon? Vamos tocar para o Jay aqui, ó. Robô estava há um dia de se aposentar. Eu não estou envergonhado não, tá cara? A gente respeita muito o direito dos robôs. Mas o robô mal é um robô mal. A gente acaba com ele mesmo ele estando há um dia de se aposentar. Não me interessa. 18%. 12%. Estamos cada vez mais próximos de derrotar Garmadon, galera. 6%. Agora só falta mais um robô. E a gente chega no zero. Olha lá. Está mó fininho. Ah, moleque. Vem agora, Garmadon. Vem. Cadê seu escudo? Cadê o escudinho do Garmadon agora? Ué. Tá. O Slash a gente bugou. E a lentária arma super poderosa? Ah, isso não é justo. Acabei de conquistar Ninjago. Essa é a sua última chance. Saia de Ninjago. Agora e pra sempre. É um laser? Ah, eu não acredito. Ele atirou e ela explodiu. E daí? Peraí. Nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Não acredito. O que é isso? Caraca! Generais, peguem o Ninja Verde! Espera, espera. Não, não, não. Vamos testar esses alfins. Mas o quê? Não! O gato destruiu os bonecos. O que é essa coisa? Lloyd! O que você fez? Engreguei! Toca a música! O que foi? Vai chorar? Eu não vou chorar! Pai! A Lloyd? É isso aí! Sou eu, seu filho! E é Lloyd, pai! Não! L-L-O-Y-D! Não me ri, você! Destruiu minha vida! Como destruiu sua vida? Eu nem estava lá! Queria que você não fosse meu pai! Triste, caras! Completamos praia da cidade de Ninjago com uma tristeza do nosso coração e um aperto. Que tenso, velho! Que tenso! Tijolo de ouro desbloqueado. Vamos ver o que mais a gente conseguiu desbloquear. O jogo livre foi liberado. Vamos ver se a gente tem mais personagens abrindo aqui. Ó, ó, ó! Tá abrindo ali. Ih! Tivemos a Nia! Ótimo, caras! Obviamente, a gente jogou com ela. O próximo vai ser o Zane. Quer ver? Ó, show de bola! Desbloqueamos também. Vamos ver se desbloqueou mais alguma coisa. Não! Novas partes dos personagens desbloqueados. Provavelmente partes da Nia e do Zane no criador de personagens. Tô esperando a gente avançar um pouquinho mais da história pra gente fazer o vídeo do criador de personagens, tá, caras? Porque aí a gente vai ter um pouco mais de possibilidade. Sapo saltador! Maravilha! Vamos continuar a história só pra ver mais um pouquinho onde a gente vai agora. Show livre! Liberado! Agora a gente pode explorar essa área que a gente acabou de ir. Bacana, caras! Um ponto de controle. A gente vai aproveitar que deu o nosso tempo e vamos parar nesse ponto aqui na próxima gameplay. Esse aqui é o mundo aberto. A gente anda, pode explorar as paradas, etc. Depois a gente faz também um vídeo mostrando só o mundo aberto. No próximo vídeo a gente explora as outras fases. Olha a próxima fase. Tem isso, cara. Tem isso. O Armatão descobriu aí que Loloide, e ele nomeou L-L-Oide. Então não é Lloyd, é Loloide. Agora sim, né? Todo mundo que me corrigia viu de onde veio o Loloide, né? Obrigado pela sua presença, por estar aqui assistindo. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e assistir esses vídeos aqui. Beleza? Valeu! Twitter e Instagram, me segue lá. Clique na descrição e nos comentários. Tchau!